Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, define crimes e dá outras providências. Capítulo 1. Do Sistema Nacional de Armas. Artigo 1º. O Sistema Nacional de Armas, SINARME, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Artigo 2º. Ao SINARME compete, inciso 1, identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. Inciso 2º. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Inciso 3º. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Inciso 4º. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Inciso 5º. Identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo. Inciso 6º. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Inciso 7º. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Inciso 8º. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Inciso 9º. Cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Inciso 10º. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestreamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Inciso 11º. Informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Capítulo 2. Do registro. Artigo 3º. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma do regulamento desta lei. Artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. Inciso 2. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Inciso 3. Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. O Sinarme expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização. Parágrafo 2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. Parágrafo 3º. A empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda a autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Parágrafo 4º. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Parágrafo 5º. A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do Sinarme. Parágrafo 6º. A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º será concedida ou recusada com a devida fundamentação no prazo de 30 dias úteis, a contar da data do requerimento do interessado. Parágrafo 7º. O registro precário a que se refere o parágrafo 4º prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 8º. Estará dispensado das exigências constantes do inciso 3 do caput deste artigo na forma do regulamento ou interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. Artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio ou dependência desses ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Parágrafo 1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do Sinarme. Parágrafo 2º. Os requisitos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos na conformidade do estabelecido no regulamento desta lei para a renovação do certificado de registro de arma de fogo. Parágrafo 3º. O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data da publicação desta lei que não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32 desta lei deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal até o dia 31 de dezembro de 2008 ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 4º desta lei. Parágrafo 4º. Para fins do cumprimento do disposto no parágrafo 3º deste artigo o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal certificado de registro provisório expedido na Rede Mundial de Computadores Internet na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir. Inciso 1. Emissão de certificado de registro provisório pela internet com validade inicial de 90 dias e, inciso 2, revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. Parágrafo 5º. Aos residentes em área rural para os fins do disposto no caput deste artigo considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Capítulo 3. Do porte Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional salvo para os casos previstos em legislação própria e para, inciso 1, os integrantes das Forças Armadas. Inciso 2. Os integrantes de órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública, FNSP. Inciso 3. Os integrantes das guardas municipais das principais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Inciso 4. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Inciso 5. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inciso 6. Os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, inciso 4 e no artigo 52, inciso 13 da Constituição Federal. Inciso 7. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. Inciso 8. As empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta lei. Inciso 9. Para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. Inciso 10. Integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Inciso 11. Os tribunais do poder judiciário descritos no artigo 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público CNMP. Parágrafo 1º. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 6 do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição mesmo fora de serviço nos termos do regulamento desta lei com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos 1, 2, 5 e 6. Parágrafo 1º. B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição mesmo fora de serviço desde que estejam inciso 1 submetidos a regime de dedicação exclusiva inciso 2 sujeitos a formação funcional nos termos do regulamento e inciso 3 subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno Parágrafo 1º. C. vetado Parágrafo 2º. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos 5, 6, 7 e 10 do caput deste artigo está condicionada a comprovação do requisito a que se refere ao inciso 3 do caput do artigo 4º desta lei nas condições estabelecidas no regulamento desta lei Parágrafo 3º. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada a formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas no regulamento desta lei observada a supervisão do Ministério da Justiça Parágrafo 4º. Os integrantes das Forças Armadas das Polícias Federais e Estaduais e do Distrito Federal bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal ao exercerem o direito descrito no artigo 4º ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do mesmo artigo na forma do regulamento desta lei Parágrafo 5º. Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência de uma arma de uso permitido de tiro simples com um ou dois canos de arma lisa e de calibre igual ou inferior a 16 desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos Inciso 1 documento de identificação pessoal Inciso 2 comprovante de residência em área rural e Inciso 3 atestado de bons antecedentes Parágrafo 6º O caçador para subsistência que der outro uso a sua arma de fogo independentemente de outras tipificações penais responderá conforme o caso por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido Parágrafo 7º Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo quando em serviço Artigo 7º As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas na forma da lei serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas somente podendo ser utilizadas quando em serviço devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente sendo certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa Parágrafo 1º O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato Parágrafo 2º A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei quanto aos empregados que portarão arma de fogo Parágrafo 3º A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao SINARME Artigo 7º A As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade responsabilidade e guarda das respectivas instituições somente podendo ser utilizadas quando em serviço devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente sendo certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição Parágrafo 1º A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa Parágrafo 2º O presidente do tribunal ou chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança Parágrafo 3º O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei bem como a formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas no regulamento desta lei Parágrafo 4º A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no Sinarme Parágrafo 5º As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda furto roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato Artigo 8º As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta lei Artigo 9º Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao comando do Exército nos termos do regulamento desta lei o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional Artigo 10º A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarme Parágrafo 1º A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada nos termos de atos regulamentares e dependerá de o requerente inciso 1 demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça a sua integridade física inciso 2 atender as exigências previstas no artigo 4º desta lei inciso 3 apresentar documentação de propriedade de arma de fogo bem como seu devido registro no órgão competente parágrafo 2º a autorização de porte de arma de fogo prevista neste artigo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas artigo 11 fica instituída a cobrança de taxas nos valores constantes do anexo desta lei pela prestação de serviços relativos inciso 1 ao registro de arma de fogo inciso 2 a renovação de registro de arma de fogo inciso 3 a expedição de segunda via de registro de arma de fogo inciso 4 a expedição de porte federal de arma de fogo inciso 5 a renovação de porte de arma de fogo inciso 6 a expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo parágrafo 1º os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do Sinarme da Polícia Federal e do Comando do Exército no âmbito de suas respectivas responsabilidades parágrafo 2º são isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos 1 a 7 e 10 e o parágrafo 5º do artigo 6º desta lei artigo 11a o Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo parágrafo 1º na comprovação da capacidade técnica o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80 acrescido do custo da munição parágrafo 3º a cobrança de valores superiores aos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal capítulo 4 dos crimes e das penas posse irregular de arma de fogo de uso permitido artigo 12 possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa pena detenção de 1 a 3 anos e multa omissão de cautela artigo 13 deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade pena detenção de 1 a 2 anos e multa parágrafo único nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à polícia federal perda furto roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato porte ilegal de arma de fogo de uso permitido artigo 14 portar deter adquirir fornecer receber ter em depósito transportar ceder ainda que gratuitamente emprestar remeter empregar manter sob guarda ou ocultar arma de fogo acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar pena reclusão de 2 a 4 anos e multa parágrafo único o crime previsto neste artigo é inafiançável salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente disparo de arma de fogo artigo 15 disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime pena reclusão de 2 a 4 anos e multa parágrafo único o crime previsto neste artigo é inafiançável posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito artigo 16 possuir deter portar adquirir fornecer receber ter em depósito transportar ceder ainda que gratuitamente emprestar remeter empregar manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo acessório ou munição de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar pena reclusão de 3 a 6 anos e multa parágrafo primeiro nas mesmas penas incorre quem inciso 1 suprimir ou alterar marca numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato inciso 2 modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial perito ou juiz inciso 3 possuir detiver fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar inciso 4 portar possuir adquirir transportar ou fornecer arma de fogo com numeração marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado suprimido ou adulterado inciso 5 vender entregar ou fornecer ainda que gratuitamente arma de fogo acessório munição ou explosivo a criança ou adolescente e inciso 6 produzir recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo parágrafo segundo se as condutas descritas no caput e no parágrafo primeiro deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido a pena é de reclusão de 4 a 12 anos comércio ilegal de arma de fogo artigo 17 adquirir alugar receber transportar conduzir ocultar ter em depósito desmontar montar remontar adulterar vender expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial arma de fogo acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar pena reclusão de 6 a 12 anos e multa parágrafo primeiro equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviços fabricação ou comércio irregular ou clandestino inclusive o exercido em residência parágrafo segundo incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente tráfico internacional de arma de fogo artigo 18 importar exportar favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo acessório ou munição sem autorização da autoridade competente pena reclusão de 8 a 16 anos e multa parágrafo único incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente artigo 19 nos crimes previstos nos artigos 17 e 18 a pena é aumentada da metade se a arma de fogo acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito artigo 20 nos crimes previstos nos artigos 14 15 16 17 e 18 a pena é aumentada da metade se inciso 1 forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6º 7º e 8º desta lei ou inciso 2 o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza artigo 21 os crimes previstos nos artigos 16 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória capítulo 5 disposições gerais artigo 22 o ministério da justiça poderá celebrar convênios com os estados e o distrito federal para o cumprimento do disposto nesta lei artigo 23 a classificação legal técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados de usos proibidos restritos permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do poder executivo federal mediante proposta do comando do exército parágrafo primeiro todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente entre outras informações definidas pelo regulamento desta lei parágrafo segundo para os órgãos referidos no artigo sexto somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no culote dos projéteis na forma do regulamento desta lei parágrafo terceiro as armas de fogo fabricadas a partir de um ano da data de publicação desta lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação gravado no corpo da arma definido pelo regulamento desta lei exclusivo para os órgãos previstos no artigo sexto parágrafo quarto as instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas nos incisos três e quatro do caput do artigo sexto desta lei e no seu parágrafo sétimo poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento artigo 24 excetuadas as atribuições a que se refere o artigo segundo desta lei compete ao comando do exército autorizar e fiscalizar a produção exportação importação desembarasso alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores atiradores e caçadores artigo 25 as armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos quando não mais interessarem a persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do exército no prazo de até 48 horas para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou as forças armadas na forma do regulamento desta lei parágrafo primeiro as armas de fogo encaminhadas ao comando do exército que receberem parecer favorável a doação obedecidos o padrão e a dotação de cada força armada ou órgão de segurança pública atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo ministério da justiça e ouvido o comando do exército serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado aquelas instituições abrindo-se eles prazo para manifestação de interesse parágrafo primeiro a as armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas ou ainda que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso perdidas em favor da união e encaminhadas para o comando do exército devem ser após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado destinadas com prioridade para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão parágrafo segundo o comando do exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada parágrafo terceiro o transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada que procederá ao seu cadastramento no SINARME ou no SIGMA parágrafo quarto vetado parágrafo quinto o poder judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao SINARME ou ao SIGMA conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito semestralmente da relação de armas acauteladas em juízo mencionando suas características e o local onde se encontram artigo 26 são vedadas a fabricação a venda a comercialização e a importação de brinquedos réplicas e simulacros de armas de fogo que com estas se possam confundir parágrafo único excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução ao adestramento ou a coleção de usuário autorizado nas condições fixadas pelo comando do exército artigo 27 caberá ao comando do exército autorizar excepcionalmente a aquisição de armas de fogo de uso restrito parágrafo único o disposto neste artigo não se aplica às aquisições dos comandos militares artigo 28 é vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 do caput do artigo 6 desta lei artigo 29 as autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão 90 dias após a publicação desta lei parágrafo único o detentor de autorização com prazo de validade superior a 90 dias poderá renová-la perante a polícia federal nas condições dos artigos 4º 6º e 10 desta lei no prazo de 90 dias após sua publicação sem ônus para o requerente artigo 30 os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido ainda não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008 mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem ilícita da posse pelos meios de prova admitidos em direito ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 4º desta lei parágrafo único para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo o proprietário de arma de fogo poderá obter no departamento de polícia federal certificado de registro provisório expedido na forma do parágrafo 4º do artigo 5º desta lei artigo 31 os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão a qualquer tempo entregá-las à polícia federal mediante recibo e indenização nos termos do regulamento desta lei artigo 32 os possuidores e proprietários de armas de fogo poderão entregá-la espontaneamente mediante recibo e presumindo-se de boa-fé serão indenizados na forma do regulamento ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma parágrafo único revogado artigo 33 será aplicada multa de 100 mil reais a 300 mil reais conforme especificar o regulamento desta lei inciso 1 a empresa de transporte aéreo rodoviário ferroviário marítimo fluvial ou lacustre que deliberadamente por qualquer meio faça promova facilite ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com inobservância das normas de segurança inciso 2 a empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para venda estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo exceto nas publicações especializadas artigo 34 os promotores de eventos em locais fechados com aglomeração superior a mil pessoas adotarão sob pena de responsabilidade as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas ressalvados os eventos garantidos pelo inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal parágrafo único as empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados artigo 34 a os dados relacionados a coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos parágrafo 1º o Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo parágrafo 2º o Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais estaduais e distritais parágrafo 3º o Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia criminal parágrafo 4º os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil penal e administrativamente parágrafo 5º é vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos parágrafo 6º a formação a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal Capítulo 6 Disposições finais Artigo 35 É proibida comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei Parágrafo 1º Este dispositivo para entrar em vigor dependerá de aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005 Parágrafo 2º Em caso de aprovação do referendo popular o disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral Artigo 36 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Quem quiser dar uma olhadinha nos anexos desta lei é só entrar pela descrição do vídeo que eu vou deixar o link desta página do Planalto ou então você busca no Google a página do Planalto Também não se esqueça de dar uma olhadinha nas playlists que eu vou deixar no izinho aqui na telinha no canto certo? e obrigada por acompanhar até aqui bons estudos